Bom dia a todos, havendo coro regimental presente o Ministério Público de Contas sobre a Proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Registramos o falecimento da desembargadora Maria de Sousa Augusto Angelim, Cesar Inete de Sousa Augusto Angelim. Solicitamos um minuto de silêncio em homenagem à nossa grande acriana, à nossa desembargadora que faleceu em São Paulo. Hoje? Na madrugada de hoje. Está aberto o minuto. Silêncio. 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 Finalizado, registramos o nosso sentimento em nome do Tribunal de Contas do Acre e a família da nossa desembargadora. Continuamos a sessão. Em votação, a ata da sessão ordinária anterior. Aprovada. Passamos ao julgamento de processo. Com a palavra, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com o processo 24.465. Obrigado, senhor presidente. Em nome do procurador João, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pela senhora Raquel Araújo Moreira Lopes, com ele, secretário de Estado, Turismo e Lazer, à época contra a adesão profunda por esta Corte, no acordo a 1.594, 2018, Primeira Câmara, e que foi multada em 3.570 reais pela intempestividade do encaminhamento a esta Corte de Contas do relatório resumido de execução orçamentária, atinente ao segundo bimestre de 2017 do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre do mesmo ano. Encaminhada toda a documentação da Alfa, a primeira GC apresentou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 18-21, conhecendo o recurso de reconsideração e numérito pelo seu provimento, reformando o acordo, o guerreado, afastando a aplicação da multa. Combinada. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o senhor e o procurador João Isidro de Melo Neto se pronunciou no feito às folhas 25 a 26 dos autos. Excelência, é o relatório. Obrigado, nobre conselheiro, relator. Com a palavra o procurador João Isidro para realizar seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A leitura do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho, secretária de Estado de Turismo e Lazer, que foi multada por esta curso de contas no valor de 3.570 reais em face da decisão prolatada no objeto do acordo 1594-2018 da Primeira Câmara, em razão da intempestividade do encaminhamento a este tribunal do relatório resumido de execução orçamentária referente ao segundo bimestre de 2017, bem como do relatório de gestão fiscal atinente ao primeiro quadrimestre de 2017. Nas razões recursais, a gestora reconhece a intempestividade, mas alega e prova que seu único contador, o senhor Raimundo Chimenez de Albuquerque, entrou em licença médica antes do fim do prazo regulamentar para envio das informações a este tribunal. Além disso, faz referência ao artigo 10 da Resolução TSEAC nº 87, barra 2013, que exige a assinatura da titular da pasta, juntamente com as assinaturas dos responsáveis pela contabilidade e controle interno, sob pena do não recebimento das informações pelo sistema informatizado desta curso de contas, fato que foi corroborado pela análise técnica de folhas 18, barra 21. Registre-se, finalmente, que os dados omitidos foram encaminhados no primeiro dia de retorno do contador responsável ao exercício de suas funções. Ante exposto, este Ministério Público de Contas reconhece a existência de causa supra-legal de extinção da punibilidade, ante a prova de fato que caracteriza inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de excluir a condenação imposta à gestora por ocasião da edição do Acordo 1594, barra 2018, Primeira Câmara, TCEH. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores, com silêncio. A palavra é o nobre relator. Obrigado, excelência. E ante o exposto, eu voto reconheço o presente recurso de reconsideração interposto pela senhora Raquel Olhos Moreira Lopes Coelho, secretária de Estado, Turismo e Lazer, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de excluir a condenação imposta à gestora por ocasião da edição do Acordo 1594, barra 2018, Primeira Câmara, em face da existência de causa supra-legal de extinção da punibilidade, ante a prova de fato que caracteriza a inexigibilidade de conduta diversa. se identifique-se a recorrente dessa decisão, a verbos do Verbo do Acordo é um recorrido à presente decisão também, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento, excelência. Meu voto. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Moreira. Extremamente razoável, excelência. Acompanhe o voto. Conselheira Lucinéia. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu, vou ver. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Obrigado, excelência. Trata-se da pressão de contas da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e devalorização do Magistério, FUNDEF, Exercício Orçamentário e Financeiro de 1998, de responsabilidade dos senhores Alércio Dias e Adeilson Moreira Campos, caminhada este Tribunal de Contas para julgamento dos administradores de mais responsáveis, com fundamento no artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal de 88, e artigo 61, 2, também da Constituição Estadual de 89, e artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar de 38, e artigo 93, e artigo 6, inciso 3, do Regimento Interno deste Tribunal. Se a lei, esse processo é daqueles processos, que nós tínhamos combinado, inclusive, no arquivamento anterior, daquele butirão que foi feito neste Tribunal, e permeia aqui, não sei como, que nós já tínhamos arquivado esses processos todos, nem aparece aqui de volta. Eu vou deixar de fazer a leitura de relatório e passo a nós ao procurador, que com certeza vai na mesma linha para que ganhamos tempo, que se entenda do que ocorreu. Oi, não. Conselheiro José Augusto, com a palavra, o procurador. Obrigado, senhor presidente. Esse processo teve quatro pronunciamentos ministeriais, quatro, de mérito dos exercícios de 2000 até 2018. O último é de 7 de novembro de 2017, está vazado nos seguintes termos. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do Fundef Estadual, exercício de 1998, sob a responsabilidade dos senhores Alércio Dias e Adeilson Moreira Campos, cuja análise inicial constatou incorreções sintetizadas às folhas 48, barra 62. Às folhas 75, sugerimos a citação do responsável para a defesa que lhes assistia. Depois do alongado trâmite e do fato de se reportar ao caso do primeiro ano de gestão do Fundef, concordamos com a proposta técnica de reconhecimento da irregularidade da matéria, com base nas letras A, B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei, complementar a estadual número 38, barra 93, mediante a penalização por débito e consecutários pelo dano apurado a teor do capítulo do artigo 54 do mesmo diploma legal, restando prejudicadas a imputação de multa, sanção e recomendações, ante ao reconhecimento do transcurso prescricional. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Palavra do dobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. E assim sendo visto o relatório do parecer ministerial, eu voto pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas. Diga-se de passagem, foi a primeira do Fundef. Primeira. Se for procurar hoje, 20 anos após, vamos achar o que é onde. Pressão de contas da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pressão de contas do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério Fundef, exercício orçamentário e financeiro de 1998, de responsabilidade dos senhores Alércio Dias Adeilso Moreira Campos, confundo nos artigos 36, inciso 1 e 51, inciso 3, alínea C, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, em face de justificado da ilegítima ordem econômica. Deixe condenar o senhor Adairso Moreira Campos, secretário de época, devolver aos costos do Tesouro Estadual o valor de 30 mil reais, confundo nos artigos 36, inciso 7 e 54, capto da Lei Complementar 38, barra 93, estadual, referente a despêndios efetivados com recursos do Fundef a título do suposto suprimento de fundo, sem comprovação de sua aplicação, ou seja, sem pressão de contas das despesas devidas, em face deste fato ter acontecido há mais de 19 anos, e a documentação dessas despesas possivelmente não mais serão encontradas no arquivo da instituição. Notifique-se ao responsável dessa decisão e após os formalidades de estilo pelo arquivamento. Excelência, é o meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Isso. Excelência, então ficou a devolução pela não prestação de contas do valor de 30 mil? Desistir. Sem a devolução? Sem a devolução. Irregular, mas sem a devolução, não e arquivo-se. Perfeito, perfeito. Mas não parece que tinha devolução. Não. Não tinha muita, não parece que tinha a devolução. Mas tinha a devolução. E há muita prescrição. A devolução não se discute, mas vou procurar isso. Perfeito. Então, nessa linha, eu voto com a devolução, porque, na realidade, não tinha nada, não é nem pela irregularidade, mas não tinha nada na prestação de contas dos 30 mil. eu, então, nesse início, só divido, mantendo o entendimento do Ministério Público. Conselheira Lucinéia. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho o relator pela irregularidade com a devolução dos valores no prazo estabelecido e acrescido da multa acessória. O relator, ele deu a irregularidade, mas ele não pediu a devolução. Eu acompanho ele e acrescento a devolução como o conselheiro Malho pediu. Ele não pede multa acessória. Não. Mas pede. Pede porque é... É 10%. É associado. Aquelas outras multas de ação, essas aí, não. Essas já estão. A multa acessória de 10% sobre o valor sobre o valor. O que é para escrever? Conselheira Nalu Gouveia. Também esse mesmo, entendimento, senhor presidente, pela irregularidade, pela devolução do todo e mais a multa acessória de 10%. Sem correção dos 30 mil. Isso é natural. Não, tem correção. Isso é natural. Tem correção. Conselheira Maria de Jesus. O conselheiro Malho vai apresentar o voto e aí ele... Nós não conseguimos. Multa não tem correção. Mas valores de devolução sempre, até pela nossa legislação, sempre são corrigidos. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos para o processo 22.114 com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. O primeiro processo da Fundac eu peço para retirá-lo de pauta em função de algumas informações que não ficaram bem consistentes. Continua com a palavra, conselheiro. Obrigadão. Obrigado, excelência. Com relação ao segundo processo, é o processo de EGM da Prefeitura Municipal de Taracá, referente ao município de 2017, referente à validação de 2018, de que trata a resolução 107 deste tribunal em cooperação com o Instituto Rui Barbosa. Aqui se busca o índice proporcionar uma visão da gestão municipal em diversas áreas, que é educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas, governança. A metodologia adotada compreende visitas locais e exames de documentos, entrevistas. Na realidade, é uma constatação, é orientador, são processos orientativos iguais aos relatórios. E, neste processo, se pronunciou o doutor Parquet através do ilustre procurador, o novo procurador, doutor João Ezeid Melo Neto. É um relatório, excelência. A palavra do nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de levantamento com o objetivo de validar as informações prestadas pelo gestor do município de Itaroacá relativas ao índice de efetividade da gestão municipal e EGM de que trata a resolução número 107 de 27 de outubro de 2016 deste tribunal. A aludida resolução foi editada em face do acordo de cooperação técnica e operacional número 1, barra 2016, celebrado com o Instituto Rui Barbosa visando o estabelecimento da Rede Nacional de Indicadores, Indicom, com a finalidade de compartilhar instrumentos de medição de desempenho da gestão pública brasileira, boas práticas e conhecimento deles advindos, bem como auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo. O índice de efetividade da gestão municipal avalia as políticas públicas e os gastos dela decorrentes com foco em planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. No presente processo, por ser o primeiro da espécie, foram consideradas somente as áreas de educação e saúde. A metodologia empregada incluiu visita em loco, entrevistas e exame documental. Os critérios de avaliação utilizados compreendem legislação federal aplicável e normas relativas à política nacional de saúde. Os trabalhos foram conduzidos a fim de validar cinco questões específicas atinentes às áreas selecionadas, as quais fazem parte do questionário estabelecido para a formação do índice, cujas respostas declaradas pelo gestor foram catalogadas às folhas 54 barra 66. O relatório técnico de folhas 17 barra 39 noticia as seguintes irregularidades. 1. Inexistência de controle da demanda total de crianças, tanto atendidas quanto em fila de espera, que necessitam de atendimento no ensino infantil, creche e pré-escola e no ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Sendo que o município, sob a alegada falta de pessoal e recursos financeiros, não possuía controle com o número de crianças que aguardavam por uma vaga nem base estatística com percentual aproximado de quantos alunos que são efetivamente atendidos. Por isso, não existe qualquer critério ou priorização para a matrícula dessas crianças. 2. A ausência de cumprimento do cardápio da merenda escolar em razão da falta de mantimentos que leva as escolas a fazerem improvisações. Segundo a instrução, em todas as unidades visitadas, a preparação da merenda ocorre de acordo com os ingredientes existentes na ocasião, sendo comum a necessidade de se improvisar na medida em que vão surgindo as necessidades e falta de ingredientes. E terceiro, inexistência de serviço eletrônico ou telefônico de agendamento de consultas médicas. O diagnóstico apresentado pela área técnica demonstra lacunas importantes na gestão municipal que afetam de forma gravosa a comunidade do município de Tarauacá, demonstrando o descumprimento de dispositivos legais atinentes à matéria. Antes exposto, considerando o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e os objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo, esse Ministério Público de Contas opina, um, pela notificação do gestor para que em prazo a ser-lhe assinado adote as providências saneadoras elencadas no item 4 do relatório técnico de Folha 17,39 de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade e, dois, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral conforme prescreve o artigo 4º da Resolução TCA nº 107,2016. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso procurador, com a palavra o relator. Obrigado, excelência. Então, foi levantado neste trabalho, um bom trabalho da DAFO, que o município não detinha o controle da demanda total de crianças, que necessitavam do atendimento de ensino infantil e fundamental, não tinha controle sobre a divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar, aquela situação que nós já falamos da outra vez, cardápio é só para vir o dinheiro dos 30 centavos, 33 centavos do MEC, mas nunca é atendido, é biscoito com suco quando acaba aquele dinheiro da carne, do arroz e do feijão, então, não tem ninguém, a nutricionista não vai lá para fazer a adoção, em vez de nós termos o nível máximo, o nível mínimo, então, pelo menos fazer o nível médio, isso precisaria de acompanhamento, não existe, isso é regra, ctrl-c, ctrl-v em todos os municípios, o município dava transparência à escala de trabalho dos profissionais de saúde, isso aqui é bom, e havia indício de que os médicos cumpriam integralmente a sua jornada, e esta é uma exceção, o município não possuía controles que permitissem atestar o cumprimento de jornada de trabalho dos médicos de trabalho em atenção básica, bem como não possui sistema de controle de ponto eletrônico ou mecânico, depende da situação, os profissionais dá para verificar que atendem o horário, os médicos já não se conseguiu verificar que eles atendem o horário, o município não possuía processos adequados de acesso à atenção básica, não disponibilizava serviços de agendamento de consultas médicas, telefone ou outro modo, e assim sendo então, mantendo a mesma decisão da sessão anterior, pelo encaminhamento do presente levantamento à senhora prefeita de Itaracá, ao secretário municipal de saúde e educação, ao Instituto Rui Barbosa, ao Conselho Municipal de Educação, ao Conselho Municipal de Saúde, para conhecimento e recomendação de adoção de medidas necessárias a corrigir ou melhorar as situações apontadas e a posse pelo arquivamento dos áudios. É como voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Eu ponho o voto. Conselheira Ducineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. senhor presidente, eu vou votar naquela mesmo sentido, de determinar, de determinar as medidas e dando um prazo de 60 dias para que a gente possa voltar ao município. Eu acho essa coisa de voltar, eu acho ela determinante, porque é tipo assim dar satisfação do trabalho que foi feito, porque você vai na escola, vai nos postos, vai em vários locais, aí se cria uma expectativa e você não volta para poder dar satisfação, para dizer que aquele trabalho foi concluso, o que ficou. Eu acho que não é legal. Por isso que o meu voto é sempre no sentido de, além de determinar, dar esse prazo. E para você ver, quando você tem bons profissionais, olha que no município de Itarauacá os médicos cumprem o horário, olha que interessante. Mas lá é o doutor Jazoni, que é uma pessoa assim, dedicadíssima ao município, são médicos ali com orientação humanista que a gente tem. Então, como é aqueles médicos de lá, que gostam de lá, que têm uma relação, doutor Jazoni não sai da maternidade. Primeiro, o hospital era do lado, era muro com muro, mas agora, mesmo não sendo muro com muro, tem que andar um pouquinho, mas não sai de lá. Então, quando a gente vê aquela pessoa, aquele médico que tem um relacionamento com a comunidade, é completamente diferente. Mesmo assim, eu acho que tem que manter os 60. Esse é meu voto. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos para o processo 24.492, eu vou retirar de pauta. Logo em seguida, é o processo 23.637, com a palavra a conselheira do Cineia, Benício de Araújo. Sr. Presidente, eu também vou retirar esse processo de pauta e já justifico é que por um equívoco na Secretaria das Seções, a gestora não foi citada nesse processo, a razão pela qual eu retiro de pauta para promover os fatos necessários. Continua com a palavra, Sr. Presidente, Sr. Procurador-Chefe em exercício do João, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros, trata-se os autos de representação formulada pelo Sr. Pedro Diego Costa de Amorim contra a ilustre prefeita municipal e a procuradora-geral de Brasileia, Sras. Fernanda de Souza Sem César e Marília Gabriela Medeiros de Oliveira, na qual assevera que após a publicação da Lei Municipal nº 998, 2017 e nomeação da referida advogada para o cargo de procuradora-geral, foi proferida decisão liminar nos autos nº 0701 e 059, 76, 2017 em trâmite na vara cível daquele município na qual foi determinada a suspensão do processo legislativo e, consequentemente, da referida lei, entendendo por conseguinte que os atos praticados pela procuradora-geral em defesa do município e após a prolação da decisão são nulos. Pontua ainda que a Sra. Procuradora-geral tem infringido o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que não lhe é permitido o exercício da advocacia privada em razão do cargo por ela ocupado. Prossegue afirmando que a Sra. Prefeita Municipal vem realizando despesas com pessoal em desacordo com o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e destaca os processos em trâmite nesta curso de contas a severa que há empregados que, abre aspas, trabalham de forma irregular e relacionam os Srs. José Everaldo da Silva Pereira, Olicino do Nascimento do Arte e o Elton Marcel Soares. Por fim, requer a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil ao Ministério Público do Estado do Acre que este tribunal adote as providências necessárias no intuito de resguardar o erário municipal. Após a distribuição dos autos, em 15 de janeiro de 2018, houve a citação das representadas, tendo sido apresentados os esclarecimentos de Folha 104 e 132, nos quais asseveraram que, contra a decisão liminar proferida pelo juízo cível da comarca de Brasileia, foi proposta a reclamação ao Coleno Tribunal de Justiça do Acre, Autos nº 1022-1887, de 2017, na qual a ilustre desembargadora Valdirene Cordeiro suspendeu monocraticamente em 23 de dezembro de 2017 a mencionada decisão até o julgamento final e sustentaram que compete ao AB a apuração de eventuais atos em desacordo com a Lei nº 8.906, de 1994, praticados pelos advogados. Postularam, ao fim, o arquivamento da presente representação. A DAF, por meio da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, se manifestou pelo arquivamento da presente representação, considerando não ter sido detectado o ato praticado pela senhora Marília Gabriela Medeiros de Oliveira, que tenha causado dano ao erário e que as nomeações realizadas pela senhora Fernanda de Souza Cens César, em suposto desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, serão apreciadas nos autos nº 24.196, de 2017, as folhas 136 e 142. Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Zervido Lima, pronunciou-se às folhas 148 e 150. É o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre relator, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação formulada pelo procurador jurídico do município de Brasileia, senhor Pedro Diego da Costa de Amorim, em desfavor das senhoras Fernanda de Souza Cens César, prefeita, e Marília Gabriela Medeiros de Oliveira, procuradora-geral do município. Sustento o representante que a senhora Fernanda de Souza Cens César vem descumprindo decisões deste Tribunal de Contas contidas nos processos 23.193, 23.637, 23.638 e 24.196, esses três últimos de 2017, o primeiro de 2016, em razão de ter realizado a contratação de pessoal quando a despesa total estava acima do limite legal permitido e ainda pelo fato de ter realizado ilegalmente a contratação de servidores. Informa também que a senhora Marília Gabriela Medeiros de Oliveira exerceu irregularmente a função de procuradora-geral do município, bem como descumpriu o Estatuto de Ordem dos Advogados do Brasil ao exercer a função de advogada particular concomitantemente com o cargo de procuradora-geral. Por esses motivos, requer providência deste tribunal para que a prefeita pare de causar dano horário, bem ainda que seja expedido o ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre para abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da procuradora-geral do município e que seja encaminhado cópia da representação ao Ministério Público Estadual para verificar a prática de atos de improbidade administrativa. Com efeito, foram citadas para a defesa a prefeita e a procuradora-geral do município que aproveitaram a oportunidade. O relatório de análise técnica não vislumbrou qualquer ato de irregularidade praticado pela senhora Marília Gabriela Medeiros de Oliveira e destacou que as informações apresentadas pela representante com relação às possíveis irregularidades relacionadas à contratação de servidores estão sendo apuradas nos autos dos processos 24-196-2017-00 e 24-263-2018-20 desta Corte pelo que sugeriu o arquivamento da representação. O processo foi remitido a este órgão ministerial em 20 de abril de 2018. Atento às peças constantes do feito verifica-se que as possíveis irregularidades atribuídas à senhora Fernanda César, prefeita principalmente aquelas relacionadas com o aumento da despesa total de pessoal quando se encontrava acima do limite máximo estabelecido já estão sendo analisadas por este tribunal nos processos de inspeção números 24-196 e 24-319 bem ainda na representação 24-263 razão pela qual deixamos de nos pronunciar acerca do assunto neste processo evitando-se eventual duplicidade. No que se refere à senhora Maria Gabriela Medeiros de Oliveira não se constatou nos autos que ela tenha praticado qualquer irregularidade ou causado dano ao erário no período em que esteve à frente da Procuradoria do Município. Pelo contrário, segundo o resto apurado, a senhora Maria Gabriela foi nomeada Procuradora-Geral do Município de Brasileira em 20 de novembro de 2017 em decorrência do cargo criado pela Lei 998 de 2017 que foi suspensa por decisão do juiz de primeiro grau em 28 de novembro de 2017 posteriormente suspensa por decisão interlocutória da juíza de segunda instância ocorre que a representada só foi intimada da decisão da primeira instância em 14 de dezembro de 2017. Dessa forma, considerando que as cópias dos termos de audiência juntadas aos autos das folhas 62 barra 65 que constam a assinatura da Procuradora demonstram que ela participou de audiências no dia 30 de novembro de 2017 ou seja, antes de ser intimada da decisão que suspendeu os efeitos da Lei 998 barra 2017 bem ainda, considerando que as cópias das certidões de intimação da Justiça do Trabalho as folhas 66 barra 78 comprovam que ela foi notificada e intimada no trâmite processual no dia 22 de novembro de 2017 antes mesmo da suspensão da lei ora citada não constatamos nenhuma irregularidade ou dano ao erário praticado pela Procuradora quanto ao possível descumprimento do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil deixamos de nos manifestar sobre o assunto tendo em vista que essa fiscalização foge da esfera de competência deste Tribunal antes exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da representação e no mérito pelo seu arquivamento dada a improcedência da denúncia em relação à senhora Marília Gabriela Medeiros no que cabe a este controle e que os fatos imputados a senhora Fernanda de Souza a SEM já são objetos de outros processos este é o parecer da lábora da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra a nobre relatora Obrigada Excelência tratam-se os autos de representação formulada pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim contra a ilustre prefeita municipal e a Procuradora-Geral de Brasileia senhoras Fernanda de Souza SEM, César e Marília Gabriela Medeiros de Oliveira inicialmente conheço da representação formulada pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 143 do regimento interno desta casa prosseguindo quanto aos atos imputados a senhora Fernanda de Souza SEM, César especificamente contrários à lei complementar número 101 barra 2000 que limita a despesa municipal de pessoal ao percentual de 54% da receita corrente líquida artigo 20, inciso 3º, a linha B e veda o gestor a prática de vários atos inclusive a nomeação para preenchimento de cargos públicos quando o percentual da referida despesa atinge 95% do limite estabelecido artigo 22, conforme já ressaltado pelo representante há processos autuados nesta corte objetivando a necessária análise inclusive da gestão anterior consoante descrição a seguir neste voto processo número 23.193 processo 23.637 processo 23.638 processo 24.196 e processo 24.319 desse modo as nomeações realizadas durante o exercício de 2017 inclusive da senhora procuradora-geral serão analisadas nos autos número 24.196 de 2017 nos quais foi apurado pela área técnica os provimentos realizados no período assim como no feito autuado sob o número 24.263 de 2018 que também se trata de representação formulada pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim para averiguar a existência ou não de ilegalidades na nomeação do senhor controlador-geral do município de Brasileia tocante aos atos da senhora Marília Gabriela Medeiros de Oliveira verifica-se que a intimação da decisão liminar proferida pelo juízo da vara Cível da comarca de Brasileia se deu apenas em 14 de dezembro de 2017 conforme apontado pela área técnica as folhas 141 e 142 de modo que os atos por ela praticados e trazidos aos autos pelo representante as folhas 66 e 78 não o foram em desacordo à decisão judicial mencionada quanto à prática da advocacia privada folha 79 e 83 verifica-se que a sua nomeação se deu em 22 do 11 de 2017 por meio da portaria número 293 de 2017 e a participação em uma audiência e apresentação de três petições em dias seguintes à assunção ao cargo contudo, eventual dano ao horário e desacordo com a lei municipal número 968 de 2015 serão melhor avaliados na representação recentemente proposta pelo senhor Pedro de Costa de Amorim de idêntico objeto autos número 24.671 de 2018 inclusive o cabimento ou não de expedição de ofício à ordem dos advogados do Brasil seccional Acre quanto à apuração de descumprimento da lei 8.906 barra 94 isto posto considerando a manifestação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária e do Ministério Público de Contas voto pelo conhecimento da representação formulada pelo senhor Pedro de Costa de Amorim uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 143 do regimento interno desta casa e no mérito pela sua improcedência pelo envio de notificação ao representante e às representadas acerca do apurado nos autos e após formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanhe conselheiro Antônio Jorge voto com a nova relatora com a 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 palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com o processo 24.529 para relatar eu queria cumprimentar o senhor senhor presidente dar o nosso bom dia a todos e a todas cumprimentar o doutor João sempre é um prazer tê-lo aqui com a gente também nós estávamos juntos na segunda câmara as conselheiras, os conselheiros, a todos que estão presentes doutora Joana D'Arc seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente seja bem-vinda doutor Cleudo trata-se o meu processo trata-se de uma consulta protocolada nesse tribunal de contas em 8 de 6 de 2018 formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia vereador Marciano Bizerra da Silva no qual se indaga conforme folhador nos seguintes termos requeria informações sobre a legitimidade do Poder Executivo Municipal conceder adiantamento de salário para servidores ou de subsídios para vereadores sendo que o adiantamento seja descontado em folha de pagamento dentro do mês que fora concedido houve a análise por parte da nossa segunda IGCE e os autos vieram conclusos a essa relatoria no dia 15 de agosto corrente ano o Ministério Público de Conta por meio de senhor Luiz Procurador o Procurador-Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia a folha 15 e 18 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia senhor Marciano Bezerra da Silva acerca da legitimidade do Poder Legislativo Municipal conceder adiantamento de salários para servidores e de subsídios para vereadores o expediente foi recebido no dia 13 de julho de 2017 a segunda IGCE pronunciou-se as folhas 9 barra 18 o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 28 de agosto de 2017 cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 parágrafo 2 do Regimento Interno da Corte uma vez que não vê acompanhada com o parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente bem como versa sobre casos concretos apesar disso o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares como forma de orientar os gestores públicos destacando que a resposta correspondente sustirá efeito normativo e constituirá prejulgamento de tese esclarecido esse ponto passo a analisar as questões suscitadas quanto a possibilidade de conceder adiantamento de salários para servidores e subsídios para vereadores cabe ressaltar que a administração pública é regida pelos princípios constitucionais do capítulo artigo 37 da Constituição de 88 sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem as atividades administrativas dessa forma o administrador público está sujeito aos princípios constitucionais e as normas de direito à iniciativa tal procedimento é incompatível com a administração pública uma vez que os subsídios não se comparam ao salário na iniciativa privada estando submetidos às mesmas regras da despesa pública devendo obedecer as etapas de execução de acordo com os artigos 62 e 63 parágrafo 2º inciso 3 da lei federal 4.320 barra 64 o subsídio é composto de parcela única destinado de forma obrigatória aos agentes públicos elencados na Constituição e facultativamente aos servidores públicos organizados em carreira nos termos da lei o adiantamento pode ser aplicado somente em casos expressamente definidos em lei na administração pública para fins de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação por isso não pode ser utilizado pela administração para pagamento de salário de seus servidores ou subsídio aos agentes políticos nos termos dos artigos 65 68 e 69 da lei federal 4.320 barra 64 nesse compasso o Tribunal de Contas de Minas Gerais já se manifestou quanto ao tema e editou a súmula número 90 vazada nos seguintes termos o adiantamento de salário ou remuneração dos agentes políticos por caracterizar empréstimo pessoal não pode ser realizado pela administração pública que não está autorizada em lei a praticar ato de gestão dessa natureza fecha aspas assim conclui-se que os subsídios não se comparam ao salário por iniciativa privada pagos na iniciativa privada nenhum órgão dos poderes públicos pode fazer adiantamento aos seus servidores sob pena de os responsáveis responderem pelos crimes previstos na legislação brasileira estando submetido às mesmas regras da despesa pública devendo obedecer às etapas da execução conforme noticiado dos artigos 62 e 63 da lei 4.320 barra 64 antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendoza com a palavra a nobre relatora senhor presidente como já foi bem colocado pelo Ministério Público de Contas que é o mesmo embasamento eu vou direto ao voto conheci a consulta formulada assim voto conheci a consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia vereador Marciano Bezerra da Silva pela remessa de resposta à origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstramente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por este tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3º do Regimento Interno de Tribunal fazendo acompanhadas cópias das manifestações técnicas e orientativas expedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da primeira e GCA e parecer do Ministério Público de Contas responder em tese nos seguintes termos impossibilidade de adiantamento de remuneração aos servidores bem como de subsídios aos vereadores da Câmara Municipal Legislativa antes da efetiva contra a prestação dos serviços não encontrar amparo na legislação vigente por caracterizar empréstimo pessoal e ainda configurar a violação das etapas de execução de despesa pública sendo vedada a sua concessão após as formalidades de estilo pelo equipamento dos áudios é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto com o dobro presidente eu acompanho a relatora no sentido de que é o que merecia a iniciativa privada do poder público na iniciativa privada você pode fazer tudo o que a lei não diz no poder público só o que diz a lei assim eu acompanho na íntegra essa lei conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanho o voto senhor conselheira com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos para o processo 24.327 com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 86 de 2018 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO que tem por objetivo a apuração de responsabilidade do gestor da prefeitura de Marechal Talmaturgo pelo excesso do limite máximo de gasto com pessoal no terceiro quadrimestre de 2017 em inobservância ao que preceitua o artigo 20 inciso 3 da linha B da lei complementar 101 barra 2000 o gestor foi devidamente citado como se observa pela certidão de folha 23 emitida pela secretaria das sessões apresentando de forma intempestiva os esclarecimentos de folhas 27 a 53 a área técnica produziu relatório conclusivo de folha 54 a 61 dos autos ressaltando que no terceiro quadrimestre de 2017 os gastos com pessoal do poder executivo atingiram o percentual de 69 ponto 23 por cento da receita corrente líquida contrariando o que estabelece a lei complementar número 101 a análise evidencia também que o gestor em suas alegações pondera que assumiu o município com essa despesa já acima do limite máximo permitido no percentual de 60 ponto 37 por cento no terceiro quadrimestre de 2016 juntou cópias de documentos que comprovam a adoção de medidas corretivas como recadastramento de servidores efetivos exoneração de servidores temporários e contenção de despesas administrativas no entanto essas medidas não foram suficientes para mudar o cenário em questão visto que em pesquisa realizada junto ao sistema de prestação de contas SIPAC comprova-se pela remessa do mês de março de 2018 que a despesa total com pessoal já atingiu o percentual de 72 ponto 53 por cento o ministério público de contas manifestou-se por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 66 e 68 é o relatório excelência com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente conforme o senhor viu este processo foi aberto para apurar a responsabilidade do gestor da prefeitura municipal de Marechal Automatur pelo aumento da despesa total com pessoal quando esta já se encontrava acima do limite máximo previsto em lei na verdade a instrução noticia que ao final do exercício de 2016 o município registrava 60,43% da sua receita corrente líquido com despesa com pessoal ao final do ano seguinte 2017 já representava 69,23% e até março de 2018 já representava 72,53% o gestor por ocasião do contraditório nestes autos apresentou algumas exonerações de contratos provisórios e de outros mas que não redundaram em qualquer impacto na admissão da despesa com pessoal antes exposto o ministério público de contas opina pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco prefeito nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 em virtude das graves infringências das normas constitucionais ilegais artigo 169 parágrafo primeiro inciso 2 da constituição federal e a lei 101 barra 2000 artigo 23 e dois notificar a origem para que em prazo a ser assinado promova as medidas corretivas no sentido de reconduzir o limite da despesa total com o pessoal ao patamar legal fixado no artigo 20 inciso 3 da lei complementar federal 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade este é o parecer da lábora do procurador sérgio cunha mendonça palavra nobre relatora obrigada excelência então voto pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco prefeito municipal de Marechal Tomatugo no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinados com o artigo 5º inciso 4 e parágrafo 1º da lei federal número 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste considerando que as medidas de contenção adotadas não foram suficientes para reduzir a despesa total com o pessoal pela determinação ao gestor no prazo de 60 dias contados da notificação desta decisão da recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal pela determinação a DAFO para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo do município de Marechal Tomatugo pela determinação do apensamento deste processo a prestação de contas do exercício de 2017 para subsidiar a análise e por fim após a sua normalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto excelência obrigado nobre conselheira com a palavra em votação com a palavra o conselheiro José Augusto relatora conselheiro Antônio Jorge Malé acompanho o voto excelência com a relatora eu só voto eu só retiraria a multa pois não nobre conselheira por maioria nos termos do voto da conselheira relatora que a conselheira do governo diverge na parte da multa senhor presidente eu queria uma questão de ordem pois não da conselheira aberta a ordem senhor presidente eu gostaria semana passada nós votamos uma uma resolução na verdade havia uma proposta inicial de ser resolução e ela foi votada como ato por unanimidade aqui no tribunal eu estou propondo que a gente possa rever a resolução 101 que era uma resolução que também tratava da mesma situação que a gente possa revogá-la e que a gente possa rever as multas que a gente colocou para os prefeitos que descumpriram aquela resolução à época o meu argumento é que se a gente está entendendo o tribunal entende e eu concordei que seja não seja mais resolução toda aquela aquelas orientações de transmissão de cargo tranquilo que possa ser orientação mas que a gente não pode ter uma orientação para o chefe do executivo estadual e para o chefe do executivo municipal uma resolução minha proposta que a gente possa revogar aquela resolução e que a gente possa também rever aquelas multas que foram colocadas aí alguém pode dizer assim mas foi aberto o processo foram foram vários eu mesma multei prefeitos eu tenho aqui o levantamento de cinco processos que foram multados então acho que o que a gente pode rever essa seria a minha proposta pois não ouvimos o nobre procurador sobre o tema excelência seria interessante que fosse registrado um procedimento e que tivesse a tramitação normal nessa curso de contas para que a matéria pudesse ser analisada adequadamente inclusive pelo Ministério Público de Contas na verdade o Ministério Público de Contas tinha alterações a propor na resolução 101 em razão dos prazos nela fixados e das obrigações que lá estão algumas delas coincidentes com as exigências da prestação de contas e os prazos primeiro de janeiro do ano seguinte elas são absolutamente incompatíveis do ponto de vista material com as informações que são recebidas de extratos bancários de conciliação então o prazo é absolutamente insuficiente para isso além disso com relação a Câmara de Vereadores a maioria delas os gestores tomam posse em fevereiro a exemplo do que ocorre no Congresso Nacional e nós exigimos em primeiro de janeiro se não me engano só de Santa Rosa do Purus é em primeiro de janeiro distoando desse procedimento então há algumas inconsistências que merecem reparo só que essas providências de transmissão de cargo de gestão da saída de um gestor e de outro nós temos conhecimento por exemplo em plástico de Castro o gestor não só prestou as informações como ele sumiu com a documentação às vezes com HD de computadores o caso específico que eu estou me referindo levou para casa tocou fogo em outros isso virou processo judicial o caso de polícia essas orientações são importantes então não tenho condições de me pronunciar nessa ocasião sobre esse assunto por isso que eu sugiro esse procedimento ouvimos o nobre conselheiro José Augusto excelência eu acho louvável a iniciativa da nobre conselheira mas eu gostaria que nós preliminarmente fizessemos uma conversa numa sessão administrativa para que nós efetivamente tivéssemos o plenário formalizando efetivamente um processo já sem dúvidas que procede o nobre procurador tem razão 100% o nobre conselheiro também mas nós temos que definir como e o que esse é o meu ponto de vista obrigado conselheiro José Augusto com a palavra do conselheiro José Augusto ou José Antônio Jorge Malheira excelência nessa mesma linha na sessão passada nós aprovamos o ato que norteia agora a transmissão e já é destinado a este ano eleitoral e esta transição que vai ser no final do ano e entendi que o ato foi uma proposta da DAFO para evolução no sistema de controle e entendi que ficou revogada automaticamente a resolução senão não faz sentido eu ter um ato e ter uma resolução entendi que a resolução 101 ficou revogada porque senão eu vou ter duas situações diferentes para dois cada um e aí a conselheira que é a preocupação da conselheira Nalu e a essência inclusive dessa alteração foi de passar de obrigação punível e aí houve situações com multa e situações sem multa para uma situação de recomendação porque ela inclusive disse se ele não entregar você faça assim 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 ou seja ela é extremamente orientativa é que antigamente quando saiu aquela primeira cartilha de orientação para os municípios e para o executivo estadual nós não tínhamos a figura de ato então tudo era resolução então daí a situação anterior era uma cartilha que era publicada que todas as eleições nós distribuímos pelos secretários tanto estaduais quanto municipais e eu entendi que aquele ato é uma evolução disso até mais coerente correta atual então eu entendi que está revogado mas isso é importante que a gente faça uma discussão até por uniformizar as decisões que nós tivemos anteriores de punir não e aí pelo princípio da autotutela nivelar aqueles todos eles todos os que já tiveram alguma análise com relação a isso conselheira do Siné com esse mesmo entendimento senhor presidente primeiro nós olharmos para decidirmos conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência então que a gente possa ter esse encontro para discutir isso aí direitinho e ver que procedimentos a gente pode tomar para uniformizar nossas decisões então conselheira na Lugoveia não acato eu acho um bom entendimento não vamos realizá-la hoje aguardaremos a chegada do não tem problema presidente eu sou na próxima marcamos a reunião administrativa para tratar do assunto não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra do nobre procurador João Exílio obrigado senhor presidente primeiramente agradecer a oportunidade de estar presente neste plenário em substituição ao titular doutor Sérgio Cunho que está em viagem a serviço e solidarizar com a decisão da corte de condolências à família da desembargadora Cesar Inete que faleceu e na esteira do que foi proposto aqui com relação a 101 também gostaria que este tribunal adotasse providências no sentido de rever resolução 87 nós julgamos hoje aqui um processo em que dada a exigência dessa resolução o prazo foi extrapolado porque a entidade tinha só um contador concursado e não se exigia que em razão do tamanho dela tivesse mais do que um contador que entrou de licença médica antes do prazo e pela simples exigência da assinatura dele os dados prontos eu acho que estavam prontos porque no dia que ele voltou foram postados os dados a gente ficou esperando 30 dias então ter uma alternativa para que em caso de ausências impedimentos justificados essa houvesse uma forma de suprir essa exigência que hoje são três assinaturas a do gestor a do controle interno e a do contador para evitar esse tipo de problema futuramente nada mais a comunicar a palavra o conselheiro José Augusto um bom fim de semana a todos conselheiro Antônio Jorge Mareira senhora da mesma forma cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheira do Cineia também senhor presidente dar um bom dia a todos cumprimentar a doutora Fiona D'Arc os vereadores que aqui estão todos os parlamentares todos os auditores também que nos assistem nada mais obrigada conselheira na Lugoveia a tempo externar também o meu profundo pesar pelo falecimento da desembargadora Cesar Inete pois não conselheira conselheira na Lugoveia da mesma forma senhor presidente gostaria de cumprimentar os vereadores de Marechal Talmatu sejam todos muito bem vindos doutora Joana D'Arc e também assim dizer que hoje de manhã meu coração encheu de tristeza porque minha relação com a doutora Cesar Inete era uma relação institucional mas era com a Cesar Inete na época de colégio acriano fizemos o colégio acriano juntas sempre foi uma menina muito aplicada muito estudiosa mas a Cesar Inete não eu já não tinha tanto contato mas existia aquela admiração sempre que uma mulher está em um posto como ela chegou a gente sempre se sente representada uma vez eu vi uma coisa muito bonita de uma mulher ela disse uma coisa assim por que a gente briga tanto de estar na mesa nós não brigamos assim de estar a representação de mulheres na mesa não é uma não é uma coisa de beicinho não é um excesso de feminismo não é não é isso é porque a mesa geralmente ela ela representa os trabalhos ela tem a figura do poder e quando a gente só vê homem ali a gente no imaginário para os jovens para as pessoas é que o poder é uma coisa do homem é do masculino e é por isso que em todo canto que eu estou eu acabo brigando para que as mesas elas tenham essa representação de mulheres e de homens e quando ela assumiu como desembargadora chefe a gente se sente representada porque há muitos anos foi caçado o poder das mulheres estarem ali na a frente o poder ninguém quer dividir poder ninguém quer dividir poder então as mulheres tem que se impor para estarem lá e a cesarinete era isso então a gente ficou tão feliz quando ela assumiu quando outras mulheres assumiram é uma notícia que enche o coração da gente de tristeza e mais ainda porque é numa época boa da nossa vida os filhos já estão criados a gente está mais assim que aproveitando o momento então é só assim me solidarizar com sua família com seus filhos é com sua família com a cesarinete e sinceramente é uma notícia que enche o nosso coração de tristeza hoje é um dia triste para o estado do Acre porque a gente perde uma filha uma filha estudiosa uma filha aplicada uma filha muito triste só isso obrigado nobre conselheira com a palavra conselheira Maria de Jesus obrigada excelência também quero cumprimentar a todos registrar a presença da doutora Joana Dark dos vereadores do município de Itaumaturgo sejam bem vindos e também deixar minha solidariedade a família da cesarinete fomos colegas também de colégio estudamos juntas então é sempre uma tristeza essas notícias que deixam o nosso coração meio dolorido também solidariedade com a família do nosso colega Irã servidor desta casa e Ronaldo que também foi servidor aqui que ontem foi o sepultamento do seu pai então também quero expressar a minha solidariedade a família nada mais a comunicar excelência pois não nobre conselheira então registramos aqui a presença dos vereadores Siluano Queiroz presidente Amacleu Vieira vereador o José da Silva vice-presidente Artilon de Azevedo vereador Eclésio Matos vereador e o João primeiro secretário todos são vereadores de Marechal Tamaturgo sejam bem vindos vamos solicitar ao João fazer a leitura da nossa nota de pesar nota de pesar o Tribunal de Contas do Estado do Acre esse é Acre externo mais profundo pesar pelo falecimento da desembargadora do Tribunal de Justiça doutora Maria Cesarinete Angelina neste momento de grande dor deseja que Deus possa confortar os corações de seus filhos e demais familiares bem como a família do Poder Judiciário do Estado do Acre a desembargadora Cesarinete Angelin deixa um legado de luta e pacificação social na defesa de uma justiça mais fraterna e amiga Rio Branco 23 de agosto de 2018 conselheiro Ronald Polanco Ribeiro presidente do PCA Acre em exercício Lido senhor presidente Obrigado mestre João também registramos aqui sempre está presente a nossa querida advogada Joana Dark não havendo mais processo encerrada a votação e também encerramos a presente sessão e convocamos outro para dia e hora regimental está encerrada a sessão Tchau